PF Divulgações, o moral da mídia Meu parceiro Gil, show! Tamo junto, hein! Chirê, um sapadinho Ar de CDs, o moral Lá em casa tem um papo, gordinho pra danar Só que ele é atentado, tô pensando em matar Lá em casa tem um papo, gordinho pra danar Só que ele é atentado, tô pensando em matar Só que ele é drama até demais De fazer pra me poder pegar Vou convidar alguns dos meus amigos pra dar uma carreirinha E pega esse danado Pega o pato, pega o pato Os calandos do grau PF Divulgações, o moral da mídia Lá em casa tem um papo, gordinho pra danar Só que ele é atentado, tô pensando em matar Só que ele é bravo até demais Só sei o que fazer pra me poder pegar Vou convidar alguns dos meus amigos pra dar uma carreirinha E pega esse danado Pega o pato, pega o pato Pega o pato, pega o pato Pega o pato, pega o pato Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma